Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje é sobre como recuperar o hortelã, né? Meu hortelã, que é o meu cultivo, né? Então, hoje, gente, eu vou fazer uma poda pra vocês, não nesse hortelã, mas no outro. E também no meu hortelã-vique, tá, gente? Não estão cultivados no mesmo vaso, né? Mas eu vou fazer uma poda pra vocês. Então, já convido a você que não é inscrito no nosso canal, deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos, né? Tá, pessoal? Esse meu hortelã aqui passou pelo mesmo procedimento, tá? De poda e mais adubação na casca da banana. Olha o jeito que ele está, né, gente? Há quatro meses depois, tá, gente? Olha só como resolve, tá? Que também foi praga e eu fiz isso. Olha só que lindeza que ele está, né? Então, pra você ter um hortelã assim lindo, bonito o ano todo, você precisa fazer poda, adubação e muda pra dar continuidade ao seu cultivo, tá? Lembrando, gente, que as pragas sempre atacam também, tá? Quem cultiva sempre tem pragas, não adianta, porque as pragas, elas vêm de acordo com cada cultura, né? Então, você tem que saber lidar também com as pragas. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui a cigarrinha, ó, que ela está aqui se alimentando aqui do meu hortelã. Olha só como é que ela está, né? É linda, né, essa? Olha a situação agora do hortelã, o jeito que está. Estão percebendo o jeito que ele está, ó? Olha só o hortelã, ó. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, gente? Vou ter que fazer muda do meu hortelã. Esse aqui, estava lindo ele, né? A maioria das vezes, o seu hortelã fica feio por causa de praga e também porque ele está morrendo, tá? Voltando aqui, gente, retornando, ó. Olha só como é que está meu hortelã, né? Só que eu esqueci de dizer para vocês o que é que eu ia fazer com esse, né? Então, gente, eu vou fazer aqui uma poda, assim, ó, para recuperar meu hortelã. Você achou que estava perdido? Não está não, tá? Então, gente, é só fazer mesmo a poda, ó. Mas se você não tiver um alicate de poda, você pode fazer mesmo com a tesoura comum, esterilizada com a água sanitária. Aí você corta todos, ó, todos, sem pena, tá? Que ela vai rebrotar. Aqui, gente, eu vou cortar também até meu hortelã, viu? Porque ele está feio. Então, eu vou tirar aqui. Não se preocupe que eles vão rebrotar. Olha só como é que está, né? Aqui também, ó, tem essa parte aqui que está feio. Ó. Pode cortar que não tem problema. Se vocês observarem, essa parte aqui, ó, já está rebrotando, ó. Meu hortelã vindo, tá? Aqui eu vou cortar mais um pouquinho, ó, até retirar. Depois eu volto com vocês. Olha, gente, o jeito que ficou depois da poda, né? Então, o que é que eu costumo fazer depois da poda? Hoje eu já mostro para vocês. Eu vou aplicar adubo líquido, gente, da casca da banana, tá? Ó, é só fazer isso aqui. E depois é só colocar mais substrato, tá, gente? Lembrando, gente, que a poda é por volta das 16 horas, tá bom? Horário mais frio da sua região. Então, gente, vocês estão vendo aí já o hortelã podado, né? Que eu já fiz a poda para vocês nesse vídeo aí que vocês estão vendo, né? Do lado. Então, ele fica assim. Não tenha medo de fazer poda no hortelã de vocês quando estiver ataque de pragas, tá? Gostou? Curte, comenta, compartilha e me segue, gente, para mais dicas.